Bom dia pessoal, eu sou Karine Persolino, bióloga do Centro de Educação Ambiental aqui do parque e hoje a gente vai apresentar um pouquinho da nossa rotina veterinária. Para isso, a gente trouxe aqui a veterinária Ellen, o biólogo juvenal e o estagiário Bruno. E além deles, é claro, a ilustre figura Luiz, que é um gavião carijó. Lembrando que a gente é uma instituição conservacionista e é super importante a gente manter o bem-estar do animal para que ele consiga ficar bem sobre os nossos cuidados e ter uma vida prolongada. Vamos lá? Essa é a nossa equipe técnica, responsável pela parte das aves. Então, eles vão falar um pouquinho sobre essa atividade que a gente costuma fazer nos bastidores. E os visitantes que vêm dia de quinta-feira têm a oportunidade de conhecer nosso trabalho interno. Então, toda quinta-feira fica ligado, pode vir acompanhar e também acompanhar ao vivo. Juvenal, e aí, como é que a gente vai proceder? Vamos lá? Bom dia para todos que estão aí nos assistindo ao vivo, né? O que a gente vai fazer agora é mostrar para vocês um pouco do que acontece por trás das cortinas no zoológico. Lembrando, pessoal, que além da gente estar cuidando desses animais, alimentando, monitorando, temos muitos profissionais de faunas aqui no zoológico e a gente precisa de vários técnicos para fazer manejos que reduzem o estresse do animal. Então, no setor de ornitologia, que é o setor que cuida das aves, desenvolvemos alguns trabalhos de condicionamento operante, que é através de um manejo mágico operativo do animal, ele sempre vai ter um reforço positivo que é a alimentação. Para que a gente faz isso? Porque com esse tipo de trabalho podemos fazer vários tipos de exames clínicos nesse animal necessário sem precisar fazer contenção física, pegar o animal, ter que prender ele, para que a gente possa fazer esses trabalhos. Dessa forma, o que vocês vão presenciar é o trabalho e atividade da Veterinária Ellen, que é do setor de ornitologia, junto com o Bruno, que é o estagiário também do setor, na qual, através desse manejo cooperativo, que eu acabei de falar para vocês, vão ver a eficiência dessas técnicas para desenvolver esses exames de rotina. Se vocês olharem aqui, eu trouxe algumas coisas para vocês ilustrarem. Essas fichas, elas são fichas que acompanham o histórico do animal. Essa aqui é uma ficha clínica, quando a gente abre para fazer algum tipo de exame com esse animal. Essa daqui é uma ficha de comportamento, a gente observa o animal durante vários dias de manejo, o que ele vai estar passando, o que a gente precisa observar para entender o comportamento dele. E essa daqui é uma ficha de acompanhamento e de controle de peso. Toda semana, o Luiz, ele tem que ser pesado para a gente acompanhar. Por quê? Porque fazer o trabalho e dar qualidade de vida para o animal depende de vários profissionais. E esses profissionais precisam ser multiplicados. A gente desenvolve técnicas ou trabalha com essas técnicas para apoiar a qualidade de vida para esse animal. E a gente está acudando a ela, ela vai explicar mais ou menos o que ela vai fazer com o Luiz. E hoje o Luiz está aqui, então a gente vai participar também com a gente. Janaely, e aí, o que a gente vai fazer hoje com o Luiz? Então, Juvenal, é um animal que não está doente, não passa por nenhum processo patológico. Então, a gente vai fazer o quê? Um exame de rotina básica. Ver como é que está o escório corporal dele, como é que está a questão do toque, né? Porque faz parte do treinamento, ele aceitar o toque para não precisar fazer aquela contenção física, né? Vou auscultar o coração, então, isso tudo sem precisar pegar, prender o animal, né? Isso tudo com o uso dessas técnicas que o meu amigo Juvenal já vem desenvolvendo há um tempo, junto com o Bruno, né? Para facilitar exatamente o lugar dele, né? Vou auscultar o animal. Como o Juvenal já explicou, a gente tem a ficha de acompanhamento clínico, né? Onde eu vou colocar toda a rotina do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou achando, né? O comportamento do animal e isso, né? Definir, escrever o que é que eu vi, o que é que eu auscultei. Está tudo certo? Ok, a gente faz esse manejo semanalmente para fazer o acompanhamento mesmo e para ajudar na questão de uso de medicação, alguma coisa. Muitas vezes, as aves de rapina são acometidas por causa do dermatite, né? Nas patas. E aí, com o uso dessa técnica, me ajuda a observar isso, sem precisar fazer aquela contenção mais... Que é estressante, né? Para o animal, para a gente também, aquela situação. Então, fazer um exame clínico básico dentro das técnicas que auxiliam esse... Facilitam esse manejo, né? Junto com o Bruno também, que já está aí, já conhece o Luiz há muito mais tempo, já tem uma relação boa com o Luiz. E é isso. A gente já pode começar a denunciar, né? Agora. Vamos lá. Só mais um momento. Assim, para vocês terem uma noção, do passar do tempo que a gente já está fazendo a live, é interessante vocês verem como o animal está em sentido de recurso. Como é que a gente sabe que esse animal está em recurso? Você percebe que a plumagem dele, ela não está... Ela está toda fechada no animal. O animal, ele não está com o rico aberto. Ele fica observando a sua volta. Ele está próximo da gente. Lembrando, esse é um animal silvestre. Ele hoje... Ele é residente no zoológico. Ele tem um histórico desse animal, que ele veio desde o... Ele foi tirado... Foi do ninho, que ele caiu, foi doado para a gente. A gente veio cuidando desse animal. Mas ele tem esses aspectos silvestres. Mas o fato de nós estarmos próximo dele, somos por quê? Porque somos profissionais de fauna. Atuamos nisso. Temos um respeito com o animal. Mas vocês percebem que o animal está em repouso. Ele está tranquilo. E isso... A técnica que é de condicionamento operante, que a gente usa algumas atividades de falcoaria, Vocês estão vendo ao vivo como essas técnicas são funcionais. A gente pode falar perto dele que ele não se incomoda. Porque tudo isso foi condicionado nesse animal durante a vida dele. E isso é importante ressaltar. Por quê? Porque se não fosse esse caso, não teria como eu, no caso da dona Ellen também, que é veterinária, chegar próximo. Imagina só, para vocês dele, a importância da gente criar e desenvolver esse trabalho. Para que a gente possa estar perto do animal, para poder cuidar dele. E isso é qualidade de vida, através de ter um bem-estar para o animal. Então vocês podem perceber, o animal está em repouso. É isso que eu queria falar para vocês entenderem um pouco, né? Dona Ellen, aí a senhora pode começar. E aí a senhora vai explicando também para as pessoas o que a senhora está fazendo e o porquê, né? Eu vou sempre chegar pela frente, né? Para o animal não ser surpreendido. Porque eu estou atrás dele, ele não está me vendo, teoricamente. Então eu venho pela frente do animal exatamente para que ele saiba o que eu vou fazer. Que eu não pegue ele de surpresa. Então já está tranquilo, como o Juvenal já falou, está aqui com o Bruno já há algum tempo. Eu vou aos poucos me aproximando do animal, vou vendo o comportamento dele em relação ao meu toque, minha presença. Minha presença até agora não demonstrou nenhuma reação negativa. E aí eu vou, toco no animal, recebeu o meu toque. Está aceitando o meu toque, tranquilo, não quer fugir. Está alerta, porque é normal. Mas não quer fugir. Já recebeu o meu toque, agora eu vou palpar um pouco aqui na frente dele, na musculatura peitoral, para ver o índice de escore corporal. Ele já aceitou o meu toque atrás, vamos fazer na frente. Primeiro eu vou devagar, ele quer dar só uma picadinha. Mas eu não sou sua comida. Estou tocando aqui, aí eu vou palpando aqui a questão da musculatura. Eu vou vendo como é que ele está em relação ao índice corporal. Aqui na palpação, eu já aperto mais um pouco. E está tranquilo. Ele deu essa picadinha, mas é só uma curiosidade dele. Você viu que ele não me bicou, porque se quisesse me bicar, seria bem pior. Foi só um reconhecimento do animal. Quem é que está aqui, o que está me tocando, tudo isso. Então, vamos lá de novo. Agora eu vou tentar auspitar ele. Ele já conhece também o toque do esteto. Isso tudo faz parte do treinamento, para a gente poder conseguir fazer. Se ele nunca tivesse visto isso na vida, talvez ele agora estaria um pouco mais assustado. Mas não é o caso. Vamos auspitar aqui. E nessa auspita aqui, eu já posso ver coração, ver não. Escutar o coração, o pulmão e ver como é que está a questão do batimento cardíaco. Se está ok, respiração está ok. Não tem sibilos, não tem nenhum som que me leve a algum problema pulmonar. Então, está tudo certo. Deixa eu asculpação mais um pouco. Agora aqui está ótimo. Outra técnica também que facilita na questão do manejo médico veterinário, no manejo normal também, é borrifar algum, no caso em dias quentes, a gente borrifa água para refrescar o animal. O animal, a ave por si só, já tem uma temperatura alta normalmente, mas em dias quentes elas tendem a entrar no estresse térmico, uma coisa mais complicadinha, uma hipertermia. E aí a gente utiliza, agora eu vou borrifar água nele, mas eu também posso fazer o uso, como eu trabalho muito com a questão das medicinas alternativas, com aromaterapia, uso de hidrossóis nos animais que é absorvido pela pele, ajuda na questão comportamental. Então, aqui é água, mas a gente faz esse reforço, por quê? Porque no dia que eu precisar usar um hidrossol, por exemplo, um óleo essencial, por exemplo, diluído em algum meio, o animal já vai estar acostumado. Então, vou só borrifar, até na questão também de, eu posso colocar alguma solução aqui que hidrate também, a questão da pôr do dermatite, como eu falei. Sem precisar pegar a pata do animal, mexer naquela coisa, fazer aquele movimento todo. Então, vou borrifar um pouquinho, se quiser para ficar pra lá, para não te molhar. Aqui, primeiro eu vou no pedinho dele. Só mais uma. Ele está tranquilo, está aceitando. Até bom, né? Refresca. Refresca o calor. Já estou subindo mais um pouco. Viu que ele não demonstrou nenhuma reação negativa. Nada do tipo. Está aqui em cima também, para ajudar na peça térmica. E é isso. Então, ele já recebeu, já aceitou a ausculta pulmonar, ausculta cardíaca. Já observei a questão do escólicorporal, né? E também apliquei a água nesse caso, mas se fosse outro caso, eu poderia usar o hidrossol, como eu falei. E aí, bem... Pessoal, só reforçando, a questão do senso tático, que era essa aproximação, tanto minha, como da Ellen, que a gente fez mais cedo. Isso facilita tanto a questão do manejo do animal. Isso evita de estressar o animal. Então, como ela fez a aproximação, o borrifador, o checáscólico corporal, o culturamento de pesagem, tanto para a ave como outros animais, isso facilita nessa aproximação, sem ter estressão animal. Então, tudo isso na asa, peito, garrinha... Naturalmente, o animal, ele ia avançar, mas com essa questão do senso tático, facilita essa aproximação, evita tudo isso. Então, como a gente está utilizando, que é um protocolo, que é a COF, que é o condicionamento operante com o esforço positivo, depois que a gente faz esse protocolo todinho, a veterinária, ela fez a aproximação, a gente vai recompensar esse animal com a alimentação. entende, sempre vai associar com a recompensa no final. Pronto, recompensado, um carinho, mais alguma colocação? E tem mais. Vocês perceberam, né? Eu vou continuar sempre batendo nessa técnica, que o animal continua em repouso. E por que eu falo isso? Porque o maior desafio dos profissionais de fauna é desenvolver ações que melhorem o manejo diariamente. Lembrando, é um animal que vai estar sempre em contato com, não só com o biólogo, o veterinário, com os outros tecnistas, também com os tratadores de animais. Então, a gente precisa desenvolver técnicas que a gente se aproxime do animal de uma forma a reduzir aquele estresse, aquela ação do animal ver a gente como um ponto estressor para ele. Porque muitos desses animais que vêm para o zoológico já são acometidos por outro estresse, né, Dona Elis? A questão de tráfico de animais. Esses animais, às vezes, muitos, às vezes, podem ter algum tipo de lesão que sofreram durante o seu transporte. E eles vêm para o zoológico para que a gente possa dar qualidade de vida para esses animais, de forma que esses tipos de trabalho, eles são essenciais para que a gente consiga reduzir esse estresse aqui. O zoológico, eu digo, o zoológico é um lugar para que esses animais tenham qualidade de vida. Muitos podem voltar para a natureza, outros não. E os que não podem, a gente procura sempre fazer novas técnicas para que esse animal tenha qualidade de vida, que ele possa viver bem, que ele possa ter, se botar para a exposição, mas que seja de uma forma educacional, que preserve a questão dos comportamentos silvestres que ele tem. E tudo isso vocês podem ver aqui no zoológico. Outra coisa, um outro manejo que a gente faz dentro do setor da biologia, também junto, aliado à veterinária, é a questão de acompanhar o peso do animal. Por quê? Por que é importante o peso? Para nós biólogos, ter esse dado, ele serve para a gente preencher também o histórico do animal e acompanhar se ele está se alimentando bem, se ele está aceitando o tipo de trabalho. Mas, por outro lado, vocês vão ver, para a veterinária, qual a importância de a gente estar acompanhando semanalmente esse peso? Por exemplo, do Luiz. É extremamente importante para justamente a gente ter uma ideia do índice corporal mesmo dele. O animal emagreceu, está comendo, não está comendo, perdeu peso, não perdeu. A ave perde peso muito rápido. E, dependendo do caso, requer uma intervenção mais agressiva. Colocar no soro, alguma coisa assim. Se o animal debilitar muito por perda de peso, então isso pode ser complicado. Então, esse acompanhamento semanal é de extrema importância para a gente, para ver isso. Não, o animal mantém o peso, então quer dizer que ele está comendo bem. Associado ao meu toque, do índice corporal, do escório corporal, associei. Não, está com peso legal, o escório corporal está ok, ótimo. A gente subtende que o animal está bem de saúde, que é um exame clínico básico. A gente não está fazendo exames de sangue, por exemplo. Porque eu estou falando do exame clínico básico. E é justamente esse acompanhamento. Então, se tem a pesagem e eu vejo o índice que o escório corporal está ok, então quer me dizer que está bem. O animal está bem, está comendo, está se nutrindo e está conseguindo cumprir com as necessidades fisiológicas. Outro ponto também importante é a questão do estresse que você falou. É de extrema importância isso. Por quê? Se o animal estiver doente, debilitado, o ato de você pegar o animal vai desenvolver um estresse no animal. Isso também interfere no meu tratamento. Muitas vezes eu posso entrar com o melhor medicamento do mundo, mas se eu estou submetendo esse animal diariamente ao estresse de ser pego, ser manejado de forma de contenção física mais agressiva. Então, eu posso estar trazendo mais estresse para o meu tratamento e o meu tratamento pode não ser eficaz. Então, quanto mais tranquilo o animal estiver, mais o meu tratamento também vai funcionar. Então, isso é importante não só aqui no exame clínico básico, mas também na questão do tratamento. Se o animal está bem, o tratamento vai funcionar melhor. Se o animal está sendo submetido a estresse todo dia, o meu tratamento talvez não responda tão bem. Pode responder, mas com o animal que está bem no nível do estresse, vai responder muito melhor. Então, também tem essa questão que eu acabo de ir esquecendo de falar. E, pessoal, é importante vocês entenderem uma coisa. essa proposta da quinta-feira, a gente falar um pouco sobre o trabalho do profissional de fauna. Muitas vezes vocês vêm ao zoológico e veem só o animal exposto. Algumas vezes você vê um biólogo, vê um veterinário, vê um tratador. É interessante vocês divulgarem esse trabalho. Por quê? Porque para vocês terem uma noção de acesso à informação que hoje vocês são privilegiados nesse zoológico. nem todo zoológico abre essa parte que ela é muito restrita. Hoje vocês estão tendo acesso a isso para que vocês conheçam o trabalho do profissional de fauna. Nós aqui estamos todos os dias trabalhando de segunda a sexta. Temos nossa escala, mas trabalhamos com pesquisa, com educação ambiental, tanto que hoje estamos aqui conversando com vocês, trabalhando com a conservação do animal e desenvolver várias técnicas para que a gente reduza o estresse desse animal. e isso tudo que vocês estão vendo são nossas ferramentas de trabalho, não só o equipamento como também as técnicas. O condicionamento operante é uma ferramenta. A questão clínica também é importantíssima nesse caso. Então, sempre o biólogo e o veterinário trabalham alinhados. E é uma oportunidade para vocês conhecerem o biólogo e a veterinária, inclusive o estagiário que é Bruno, do setor de ornitologia, que é o setor das aves, porque quando vocês passarem, vocês podem estar esbarrando com a gente e saber que nós aqui estamos tanto para cuidar dos animais, mas também para educar a população. Isso é um retorno do zoológico com informações para a sociedade. A gente cuida dos animais, mas também cuida da educação da sociedade. Isso aí é o nosso compromisso. São os pilares que movem esse zoológico e hoje vocês estão tendo a oportunidade de ver coisas que só ficavam restritas ao setor técnico. E agora vocês vão ver uma parte que eu preciso fazer que é rotineira. Uma vez por semana, Luiz, ele também é pesado, porque a gente precisa também desse peso para a questão de administração futura de medicamentos. Porque às vezes quando o animal está com um problema e a gente tem acesso a gente já pode dosar de acordo com o peso dele o medicamento. O que é importante, o medicamento tem que ser dosado de acordo com o peso do animal, a situação que o animal encontra. Então, semanalmente, Luiz também passa por esse trabalho. E agora a gente vai fazer através das mesmas técnicas que a gente vem falando o peso do animal sem precisar conter ele de forma nenhuma. Vamos lá? Aí eu vou preparar aqui para vocês. isso aqui é em primeira mão, para vocês terem uma nação como é o dia a dia do profissional de fauna. A doutora L já disse que o animal está bem, então vocês também estão percebendo que o animal está bem. Aqui é a nossa balança, isso aqui como eu falei é o nosso controle, aqui tem o nome da espécie, se ele é macho, o nome que a gente dá para ele, que é o nome de uso de comando, registro do animal, marcação, que é a anilha desse animal, então todos esses animais eles são marcados, ele existe registro no zoológico e essa ficha a gente vai acompanhando o peso. A cada semana do trabalho a gente vai estar vindo aqui e fazendo esse trabalho de acompanhamento de peso dele e depois a gente vai ajustando com o tempo com o animal. Isso é dar qualidade de vida para o animal e o animal tem um histórico, isso vai para o histórico dele. então eu vou botar aqui, vou virar para cá que é para vocês verem como é o trabalho. Aí eu vou botar aqui e a gente vai parar. Parou. Aí agora o Bruno vai colocar Luiz aí para a gente tirar para ver a questão de inferir o peso dele. Olha a diferença, o animal não está sendo contido de forma nenhuma e eu estou muito próximo dele, falando próximo do animal e o animal está fazendo aceitação. 255 255 e aí hoje, qual é o dia de hoje? 28 28 Aí aqui o responsável a gente pode acompanhar aqui que o peso está seguindo a média. Aí vocês prestem atenção agora para a dona Elia. Como é que está a dona Elia a situação do... O peso aqui na semana passada estava 254 hoje 255 então está dentro do padrão dele mesmo ou seja, não perdeu peso não ganhou muito também porque isso também é importante a ave gorda também pode ficar e aqui não aqui a gente viu que está seguindo o padrão de peso dele então está tudo ok. Então a gente pode afirmar que o uso dessas técnicas está contribuindo para a gente poder seguir com o trabalho de educação ambiental toda quinta com esse animal para ser uma festa aí. 100% de certeza 150% de certeza. Olha pessoal a gente fica... É bom mostrar para vocês essa parte de estar feliz por quê? Porque biólogo veterinário zootecnico e todos os profissionais de fauna a nossa maior felicidade é poder trazer qualidade de vida para todos os animais que vêm residir nesse espaço e quando a gente consegue alcançar o objetivo de tarefas árduas que é trazer para esse animal qualidade de vida dentro de um manejo cooperativo ou que o animal está com peso bom que ele está com score bom que ele está clinicamente bem isso é motivo de alegria para a gente então a gente fala assim feliz porque o nosso trabalho ele está sendo bem feito e a gente trabalha para ele Luiz Luiz ele é bem paparicado Luiz ele tem a gente dá de uma certa forma carinho um carinho do profissional de fauna que é as nossas atividades as nossas danções e esse é um trabalho diário sempre que vocês virem para cá vai ter momento que vocês vão ver a gente fazendo algum tipo de trabalho e aqui vocês estão tendo oportunidade de participar disso vocês podem fazer perguntas estamos aqui para responder várias dúvidas se quiserem mas este é o momento a gente já está com 10h20 cedo e a gente sempre vai restringir o horário de 30 minutos que a gente fica acompanhando a aceitação de Luiz porque depois Luiz volta para o recinto dele e aí a gente se vê na outra quinta-feira ou com Luiz ou com outro animal e fazendo outras atividades também e obrigado por vocês terem participado espero que tenham gostado desse nosso momento vai ser toda quinta-feira quinta-feira um minuto do jogo e seja bem-vindo ao Zoológico de Dois Irmãos vocês são muito bem-vindos aqui isso galera aproveitando para reforçar que estamos abertos de quarta a domingo de 9h às 14h exceto em feriado feriado a gente está fechado como o Biólogo Juvenal acabou de fazer convidando vocês tanto para assistir a live mas também de participar conosco aqui então a gente também agradece a equipe e agradecemos também a Luiz principalmente a Luiz uma palma para a Luiz valeu Luiz obrigado por estar ajudando a gente aí é isso aí até a próxima é nóis por favor